E por amor, que tu me assusta, ah, que me conhece E acusado no caminho, que tu me abençoe Vai na pesa, vai na pesa E essa noite, vai lá, vai na pesa Assim que viva, vai na pesa E na vez E aí E aí E aí Tchau, tchau.